Isso aí que está dentro do plástico é pele de tilápia e aqui ela vale ouro. É rica em colágeno e ajuda na cicatrização de feridas. Uma técnica que já era conhecida na medicina humana para o tratamento de queimaduras e que agora é usada também no mundo animal. A pele da tilápia é um curativo biológico, rica em colágeno, e daí ela doa colágeno para a ferida, recuperando, ajudando na cicatrização. Além de fazer o isolamento, ela isola fisicamente, né? Então acaba protegendo contra a infecção microbiológica e também evita a perda de líquidos pela ferida. A Beatriz é médica veterinária e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará. Veio à Uberaba para compartilhar conhecimento. Agora os alunos do curso de veterinária vão aprender a usar a nova técnica de curativo, mais barata e eficaz. E o momento não poderia ser mais oportuno. O número de animais que chegaram feridos no Hospital Veterinário de Uberaba esse ano dobrou. O Hospital Veterinário de Uberaba recebeu esse ano 50% mais de animais de várias maneiras, atropelados por vários traumas e também queimados. E por isso, essa tecnologia é muito bem-vinda porque vai ajudar muito os animais silvestres, mamíferos, aves e répteis. Esse aqui é o Manuel, que está dormindo no momento, mas que chegou aqui no Hospital Veterinário há cerca de um mês, depois que o corpo de bombeiros resgatou o tamanduá com as patas queimadas, devido a um incêndio que aconteceu em uma fazenda próximo à Uberaba. Ele já foi pesado, vai receber anestesia e depois entra para a sala cirúrgica, onde vai passar pelo tratamento usando a pele de tilápia. A gente avaliou ontem as lesões para ver se precisava fazer uma limpeza cirúrgica, mas não, está bem limpinho, então já está no ponto de receber a pele. Ele está com ferimento de queimadura nos quatro membros, então nós vamos tirar esse curativo secundário, aplicar o curativo biológico da pele da tilápia e já fecha, é um curativo que pode ficar por até 10 dias, depende do comportamento do animal. Os universitários se reúnem curiosos ao redor da mesa. Com o tamanduá sedado, eles retiram as faixas das patas e analisam o ferimento. Depois de uma limpeza, começa a aplicação da pele de tilápia. A principal diferença do curativo tradicional é que não é preciso trocar a pele de tilápia todos os dias. A principal vantagem é essa, de você poder demorar mais para poder mudar o curativo, que daí evita o estresse para o animal, e além de redução de custo de material, de mão de obra. Então a principal diferença, além desse excelente resultado, que tem um excelente resultado na cicatrização, é a questão de você poder deixar o curativo por bastante tempo. 7 dias, 10, depende muito do comportamento do animal e do curativo. A pele de tilápia pode ser usada em qualquer animal e depende, na verdade, do tipo da ferida. O primeiro paciente do procedimento em Uberaba foi esse gatinho. Ele foi atropelado recentemente e estava recebendo tratamento no hospital veterinário. Ontem recebeu o curativo orgânico e agora os universitários acompanham como vai ser o processo de recuperação dele e também do Manuel. A pesquisa, ainda experimental, vem apresentando ótimos resultados. Ganhou força quando o tratamento passou a ser usado nos animais silvestres que se feriram no incêndio florestal que atingiu o Pantanal nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para a pesquisadora cearense, é uma técnica que veio para ficar. O animal silvestre, a nossa primeira experiência foi no Pantanal e ainda nós não tivemos a resposta final, porque foi recente. Mas os animais estão respondendo super bem e acredito que vai ser sucesso também. Através de uma situação muito ruim, muito triste, a gente consegue trazer uma esperança através da pesquisa. A pesquisa ajuda muito no desenvolvimento de produtos novos e que possa trazer benefícios. A pesquisa ajuda muito a pesquisa.